Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Norma Eli e você está no canal Norma Eli e suas plantas. Bom meus amores, hoje eu trago para vocês esta palmeira. Não sei se vocês conhecem esta palmeira, comenta aí, fala aí nos comentários se você tem como você cultiva esta palmeira no seu jardim. Bom, esta palmeira é conhecida como palmeira azul ou palmeira bismaque. Ela é uma palmeira de Madagascar, certo? Mas muito usada no paisagismo aqui em nossa região. É uma palmeira que pode atingir até 15 metros de altura. Para vocês terem uma ideia, esta minha palmeira aqui, ela já tem aproximadamente 3 anos e não estava se desenvolvendo muito bem, porque ela estava plantada em um vaso, no jarro. Então ela não estava tendo um bom desenvolvimento. E agora eu resolvi colocar ela no solo. No caso, plantei ela no chão para que ela venha se desenvolver. Esta palmeira, por ela ter essas folhagens em formato de leque, com esta tonalidade belíssima, como vocês podem ver. Quando ela está mais antiga, ela fica uma folhagem mais velha, ela fica um verde mais escuro. Mas quando ela vai saindo, fica este verde, com uma tonalidade azulada, muito belíssimo. Então, quando ela vai crescendo, a tendência é este leque ir abrindo. Por isso, é importante, quando você for plantar sua palmeira azul no chão, você colocar ela num espaço no muro, até o local que você for plantar, para quando ela crescer, não venha atrapalhar a passagem, lugar que tenha uma passagem de criança, porque as pontas dela são um pouquinho afiadas. Então, assim, pode acontecer algum acidente. Eu vou deixar a foto para vocês desta palmeira, ela adulta, certo? Uma palmeira já bem desenvolvida para vocês verem como ela é linda. Gente, para cultivar esta palmeira, é muito simples. Basta você colocar uma adubação 10-10-10, para que a folhagem seja mais guiçosa. Você pode também usar o esterco bovino, tendo cuidado para não colocar ele ainda verde. Tem que deixar o esterco curtir, para poder colocar em qualquer planta sua, para não vir a queimar e até consumatar a sua planta. Pode-se colocar também algum adubo específico para palmeira, certo? Quando ele estava no jarro, geralmente eu usava um adubo específico para palmeiras, que também é muito bom e traz um resultado bem mais rápido. Quanto à rega, logo nos primeiros dias que você faz o rebrande, quando você for rebrandar no vaso ou no solo, o ideal é que você regue pelo menos duas vezes na semana, no mínimo, de duas a três vezes, certo? Mas depois de dois, três meses de plantada, você pode dar um espaçamento nessa rega e esperar oito dias para fazer a rega novamente, porque palmeira geralmente não a tolera enxartamento, certo? Então você pode aguardar, principalmente se for numa época de chuva, aí você até passa mais de oito dias para vir colocar água novamente. Mas é uma palmeira muito linda, vale muito a pena, se você tem espaço aí no seu jardim, você colocar esta palmeira azul no seu jardim. Bom, meus amores, se tiver alguma dúvida, comenta nos seus comentários, ajuda muito o canal a crescer, certo? Não esquece, se ainda não for inscrito, se inscrever, deixa aquele joinha e qualquer dúvida, estamos aqui para tirar todas as dúvidas que você tiver. Beijo no coração de vocês e até a próxima!